Me conta direito Bota, bota na cara do Cota Toca num tapa no Cota Você procurou a candenga dos candês Bota, bota na cara do Cota Toca num tapa no Cota Você procurou a candenga dos candês A candenga dos candês Es meu Cota A candenga dos candês Este é a candenga A candenga dos candês Es meu Cota A candenga dos candês Este é a candenga Bota, bota na cara do Cota Toca num tapa no Cota Você procurou a candenga dos candês Bota, bota na cara do Cota Toca num tapa no Cota Você procurou a candenga dos candês A dança Wasn tears A cota num tau A cota num deles Dicen Cota num